Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês como baixar o Kiney Master. Você vai ter acesso primeiramente nesse aplicativo, tá? Automaticamente vai para essa página. Vai abrir essa opção, você vai digitar o nome do aplicativo. Eu vou colar, vai ficar mais fácil. Depois disso você vai clicar, pesquisar. Você vai instalar. É bem simples e rápido. Ela está instalando. Esse é o notebook e ele vai baixar normalmente. Vou mostrar para vocês que ele não está ainda aqui na minha tela. Vamos esperar a opção de abrir. Já está instalado. Agora é só, simplesmente, abrir. E é isso, gente. Já está instalado no notebook ou computador. E é isso. Essa foi a dica. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Olha isso. Bora? Obrigado.